Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, pra mais uma gameplay de mais Singin' Monsters aqui no canal, pessoal, olha que beleza Hoje, diferente dos outros vídeos, eu vou começar na ilha aqui que é o Refúgio de Fogo, beleza? Enfim, pessoal, comecei aqui no Refúgio de Fogo porque eu quero hoje seguir algumas metas que temos, né? Uma delas é colocar o Triangue e outra é colocar o Estegão, eu quero começar por essa aqui, ó Porque com pedra e fogo, a gente pode criar um Estegão O que eu já fiz, pessoal, eu entrei no jogo na calada da noite, deixei aqui, ó, e parece que deu certo, hein? Estegão, galera, daqui 10 horas... Ah, já tem um ovo ali, peraí Tem um Cibop, aqui nessa ilha não tem Cibop ainda, né? Então a gente quebra esse ovinho aqui É o Cibop com roupa, olha que legal Ele tem aquela luva de mexer no forno pra não queimar a mão Ah, o castelo não tem cama suficiente, meu amigo Não, peraí Vamos girar já, gira a roleta Eu quero saber quanto custa pra fazer um upgrade nesse castelo Ó, 19 mil alimentos, eu gostei Isso aqui seria muito caro Obrigado Pra fazer um upgrade nesse castelo aqui, eu preciso de um total de 6 milhões, meu amigo Tá caro, hein? Tá caro Peraí um pouquinho então, pessoal Eu vou dar uma passadinha aqui no meu... Na minha conta bancária, que é a minha ilha de plantas Essa aqui me dá muito dinheiro, pessoal 1 milhão e 200 aqui, ó Já fui pra quanto ali? 5 e... Passou de 6 milhões já Daqui a pouco eu venho aqui pra ver as tochas, tá, pessoal? Não se preocupa, não Porque aí agora com 6 milhões eu vou investir no upgrade desse castelo aqui Deixa melhorando 19 horas vai demorar Talvez eu adiante com os diamantes, hein? Não sei não Mas por falar em tocha, pessoal Eu também entrei aqui no jogo na calada da noite Porque como eu ia produzir aqui Ou criar, né? Melhor dizendo O estegão Eu queria que desse certo E as tochas iriam aumentar as minhas chances Se bem que eu não cliquei pra acender Nossa, eu esqueci de ler É o hermano? E qual que era a outra tocha que eu cliquei? Vou ver na edição ali depois Obrigado, você que acendeu essa tocha aqui Obrigado pro hermano também Obrigado, Planeta MSM Steam Valeu Príncipe Oliver Miranda Muito obrigado Oi, Tex Oi pra você também Obrigado Tex, visita minha ilha Eu vou visitar várias ilhas nesse vídeo aqui Pode deixar O Sonic também Muito obrigado O Tex, visita minha ilha Vou Tex, manda salve Salve pra você, cabeçadura Isaac LOL Muito obrigado É isso, né? Aí a questão é a seguinte Pra eu conseguir colocar esse cibop aqui Eu tenho que esperar o castelo Fazer o upgrade Vai demorar 19 horas Se eu esperar 19 horas Pra gravar a continuação O vídeo não sai no canal Então acelera, né? Gasta quantos diamantes ali? 19 eu acho Gastei Pega XP Coloca o cibop com roupa Vamos colocar ele aqui assim, ó Só que vira ele, ó Eu quero ver qual que é a contribuição dele Pra música O monstro que mais se destaca nessa ilha Aqui na minha opinião É a planta pança Ela é muito barulhenta aqui nessa ilha Agora o cibop tá meio tímido Por enquanto ainda, né? Meu, o cibop não faz barulho nenhum, pessoal Mas enquanto isso Eu vou fazer o seguinte Já vou dar uma adiantada aqui no estegão Vamos colocar ele aqui Vai demorar 9 horas pra chocar Eu acho que vou usar diamante também Isso, cibop! Finalmente, cara! Ele é bem animadinho nessa ilha aqui, né? A dancinha dele Vamos dar alimento pra ele, pessoal Não pode esquecer de dar alimento pra ele Vou subir ele até nível 5 Aliás, tem algum monstro aqui que não é nível 5 ainda? Deixa eu ver Ah, essa aqui, ó A nossa querida lavareda Esse outro amigão aqui já é 5 Esse aqui é nível 5 Esse aqui também Não, 4 Boa É, pelo que eu vi agora Todo mundo já é pelo menos nível 5 nessa ilha Beleza? E agora nós vamos dar aquela adiantada No tal do estegão Vou gastar 10 diamantes pra isso A parte boa é que muita gente que viu os vídeos Usou o meu código, né? E eu ganhei bastante diamante Então, aí, galera O tal do estegão Ele é um dinossaurinho Que massa, cara Vamos colocar o nosso amigo estegão Pode ser aqui, eu acho, ó Dá o alimento pra ele Enquanto ele não tá cantando Ó, que massa, galera Ele solta uns raios aqui, ó Ele tem um som meio eletrônico, eu acho Deixa eu pegar minha recompensa aqui 25 mil dinheiros E duas notas musicais É, na verdade são relíquias, né? Deixa eu aproveitar e vir aqui no mercado Porque eu preciso muito pegar as relíquias, né, cara? Tá com desconto de diamante aqui, hein? 1.200 diamantes Talvez eu pegue, hein? Talvez eu pegue, hein? Não sei Agora aqui, ó Pega uma relíquia por um diamante Boa Eu vou aproveitar que estou aqui no Refúgio de Fogo, pessoal E vou tentar criar um triângue Ele pode ser criado Eu tava vendo aqui no Fandom Do My Sing Monsters, né? Ele pode ser criado com Estegão e Dandidão Então é isso que eu vou tentar fazer, beleza? Aliás, primeiro Vamos subir esses dois aqui pra nível 10 Gasta um pouco de alimento Tem bastante alimento ali, ó Nível 10 Esse aqui Agora o Dandidão Você tá escondidinho aí, ó? Ou seria escondidão? Porque ele é o Dandidão Enfim Os dois estão no nível 10 já E agora nós vamos criar, então Com o Estegão e o Dandidão Aqui, ó Estegão Dandidão Deixa ali Vai demorar 5 horas apenas Daqui a pouco eu volto Eu vou dar um tour pelas outras ilhas, pessoal Depois eu volto, beleza? Agora sim, pessoal Nós vamos para a Ilha de Planta Toda a nossa turminha aqui Olha que beleza Me dá meu diamante aí Deixa eu aproveitar pra agradecer aqui, então O Céu Astral Por acender a tocha pra mim Aki Ryu Veja as minhas músicas Obrigado Slot Novo Player Guilherme Whoop 404 Nome não encontrado Dedé e Vitor Salve pra vocês Edu BRP E também o Lucas E Ravi Muito obrigado, pessoal Por acender as tochas aí pra mim, beleza? Essa turminha aqui Tá cantando demais, hein? Tem muito monstro nessa ilha aqui, ó Aí aqui, pessoal Nós temos um ovo Que eu não lembro qual é Mas eu acho que é raro Olha o Carvalho Polvo Raro Muito legal Eu não tinha ele ainda Colocar o nosso amiguinho Carvalho Polvo aqui Pode ser nesse canto aqui ou não? Prometo que uma hora Eu vou organizar essa ilha, beleza? Só não sei quando Agora eu vou mudar a ordem das coisas, pessoal E vim aqui já pra Ilha de Água, beleza? Porque eu quero criar um outro monstrinho Que já tá na minha lista aqui Primeiro, deixa eu agradecer Bruno Araújo Muito obrigado Felipe BND Climbus Diamante Obrigado pelo diamante Mina O Jão Gabriel SF Sonic Elmiao Phoenix Alemão Breu12 Lord Zed Muito obrigado aí, pessoal Por acender as tochas pra mim, beleza? Temos um ovo aqui Que é um Que ovo que isso aqui? Por que que eu mandei Criar esse aqui, meu amigo? Já tem o Dom Sapo nessa ilha Vem dele Desculpa, Dom Sapo Não é nada pessoal não, beleza? Mas já tem um igual você aqui Da mesma forma que tem um dandidão aqui, ó Poderia deixar ele pra ganhar mais dinheiro na ilha? Poderia Porém Eu vou energizar Agora eu quero tentar criar nessa ilha, pessoal Um monstro chamado Baticarapaça Em inglês é Shell Beach Ele pode ser criado com esse amiguinho aqui, ó Que é o... Como que é o nome dele? É o pata-peixe, né? Com a planta-pança Então pata-peixe aqui com planta-pança Vamos deixar eles aí, ó Cadê? Pata-peixe Planta-pança Cadê você? Aí, ó Daqui nove horas a gente vai ver se deu certo Hum... Deixa eu ver Será que eu dou uma acelerada no processo aqui, pessoal? Pro vídeo dar aquela avançada? Vamos ver Ah, não Mas daí não deu certo Então quando dá nove horas Eu já sei que deu errado Vou tentar mais uma vez Pata-peixe com planta-pança Cadê você, minha planta-pança? Criei Uma hora e vinte e nove? Deu muito errado Mas deu muito errado isso aqui Tenta de volta aqui em cima, então Olha isso, galera Fazendo mais algumas tentativas aqui Deu que vai demorar dezoito horas Quando é assim É porque deu certo Quando demora demais É porque você conseguiu o bicho que você queria Bate-carapaça Tá aí, galera Mais vinte e quatro horas Ou seja, mais um dia Eu não vou esperar coisa nenhuma Eu vou acelerar com vinte e quatro diamantes Cadê você, meu querido? Bate-carapaça Bate-carapaça Aí, galera Ele é baterista, hein Ele é baterista, esse amigão Vamos colocar ele Onde é que eu posso colocar ele? Pode ser nesse canto Nossa, ele ocupa Três por três slot Ele é espaçozinho, esse aqui É bem espaçozinho você, meu querido Deixa ele aqui, ó Dá um alimento pra ele Daqui a pouco começa o batuque Olha lá o batuque Pô, ele faz um sonzinho legal, hein Gostei Merece subir até o nível dez É lógico que eu não vou esquecer Ele pegar minha recompensa Cem mil moedas Muito obrigado Se eu mandar esse bate-carapaça Aqui pra ilha de ouro Eu ganho três milhões de recompensa O problema é que Pra juntar alimento E mandar ele até nível quinze Nossa, galera Vai muito dinheiro Vai muito alimento também, né Nível dez Vamos ver se eu mando ele pro nível onze Pra deixar um pouquinho mais perto Sobrou duzentos e setenta mil alimentos Vamos ver se eu mando ele pro nível doze Aham, ok Vamos ver se eu mando ele pro nível treze Praticamente acabou o meu alimento agora, né Ó Mais umzinho Aí agora sim zerou o dinheiro Depois a gente continua isso aí Você, amigão Tá meio triste Parece que eu não subi você Até o nível dez Não subi Eu nem lembro teu nome É Lumibesta o nome dele Ó Foi só dar comida pra ele Ele começou a cantar Gostei, gostei Agora eu vou aproveitar Que estou aqui, pessoal Na ilha de água Com todas as tochas acesas Quero tentar criar O monstro chamado Geode Eu não sei se ele tá aqui Eu sei que ele tá no mercado Deixa eu mostrar pra vocês Ó, tem um dedo enroscado raro Dando bobeira aqui, ó Vou colocar ele na ilha, né Por que não? Já pode colocar ele, ó Parece uma gelatina De dois sabores, né Esse aqui Aí o que eu tava falando Pra vocês que eu ia fazer mesmo? Nem lembro mais Acho que eu ia criar Ah, não Eu ia mostrar pra vocês O Geode Aqui no mercado Cadê? Ele não tá Ah, não Esse aqui, galera O Geode é esse amigão aqui, ó De pedras preciosas Ele tava bem no começo da lista Posso criar ele Usando, então O nosso amiguinho aqui O Bate Carapaça Com o Esponjo É isso Então vambora Bate Carapaça Nível 13 Com o Esponjo O Esponjo é nível 5 ainda Ou eu tenho 2 Ele é nível 5 Mas eu vou subir ele Calma, ô Esponjo Eu sei que se eu subir você Você vai me dar bastante dinheiro Em retorno também Então Eu não tô fazendo isso Porque eu sou bonzinho, não É porque eu sou interesseiro mesmo Beleza Mas é o seguinte, então Ele chegou no nível 8, eu acho Bate Carapaça Com o Esponjo Vai demorar 9 horas Tenho quase certeza Que deu errado já Então eu vou acelerar Hoje eu tô bem gastadorzinho Viu Ó, mais um Esponjo Disseram pra mim Que vale a pena Ter esses monstros De 3 elementos Assim Que nem o Esponjo De 3 elementos Porque eles dão bastante grana Então eu vou colocar ele na ilha Cadê? É 3 elementos Quando a ilha estiver lotada E sem camas Aí eu vendo ele Mas por enquanto eu vou deixar Olha isso pessoal Depois de algumas tentativas Consegui aqui uma criação Que vai demorar Um dia 2 horas e 59 minutos É lógico que eu vou acelerar Pelas minhas contas Ah não, tá escrito aqui Eu ia fazer as contas Com base na quantidade de horas 27 diamantes pessoal Para conseguirmos o Geod Só que eu acho Que eu não tenho Nenhuma cama disponível né Então acelera logo o Esponjo Porque assim ele começa A me dar dinheiro já Até acho que eu vou deixar ele aqui No cantinho dos isolados Que eu sei que é um monstro duplicado né Agora sim pessoal Geod Vou ter que gastar mais 27 diamantes Não Nossa Vou ter que gastar muito diamante Para acelerar esse aqui Um dia 11 horas 36 diamantes Mas tá bom cara Quero muito progredir pessoal E conseguir monstros novos né Por isso que eu tô investindo Os diamantes aí ó Geod Tô achando que ele vai dar Um som legalzinho esse aqui hein Ele ocupa pouco espaço pessoal Gostei Ele não é espaçoso Igual o outro lá O bate-carapaça né Esse aqui meu amigo Alimenta ele até onde der Vai dar pra subir pouco ele Olha o som que ele faz pessoal Parece Barulho de cristais Na verdade parece não É mesmo né Barulho de cristais ó Cadê minha recompensa 5 diamantes Gastei 36 Só pra Chocar teu ovo Tá bom Tô praticamente sem grana Então eu vou passar Nas outras ilhas Pra recolher os meus recursos Começando aqui Na ilha de frio né Peguei meu dinheirinho ali Bem de boa Agradecer aqui então Ao Uriel Muito obrigado Uriel O Victor também Youtube Turma Ah não consegui ler o resto Cara Obrigado Victor Tapioca dos free to play Eu gosto Tapioca eu gosto hein Ghost lizard Muito obrigado Pegar uma diamante aqui ó Murilo left Muito obrigado você também Ah eu não posso esquecer disso aqui Adivinha Não posso esquecer dela Tô no nível 11 ainda Obrigado também ao hermano Obrigado Luisa Vicente Velho Fernandão Que mais? Miguel Araújo de Almeida Muito obrigado E também Davi Lorde Tamo junto aí pessoal Aqui tem um ovo galera Que é o ovo do picuinha Porém é com roupa Vamos colocar ele É bonitinho ele né De chapéu De cartola Gostei Eu queria mesmo Era ter 100 mais 100 relíquias Pra comprar o talker E magpi Aqui pra ilha de frio Porém a realidade É que eu tenho apenas 24 relíquias Ou seja Vai demorar bastante Pra eu conseguir né Agora eu vou dar Aquela passadinha Aqui na ilha de ar Pra coletar meu dinheirinho também Pra agradecer aqui ao pessoal Pedrinho Muito obrigado Edu HS Rimuru Ana deixa o like Valeu Ana Você teve uma ótima ideia Murilo também Muito obrigado Rafaela Tapioca feita por Tex Se eu fizer a tapioca Eu não sei se vai ficar tão boa Mas acho que não tem como Ficar ruim uma tapioca né Sou eu01 Visita minha ilha Rafa Mel E Everton também Tenho aqui pessoal Dois ovinhos Que eu acho que são com roupa hein É o cibop Esse aqui com roupa Eu acho Ah não Cibop raro Olha que legal Detalhe que eu tenho dois Por que que eu tenho dois Eu não sei porque Eu deixei ele chocando Mas vamos colocar aqui então O primeiro cibop Deixa ele aqui assim Desse lado Boa Aí eu tenho outro cibop raro Que mais tarde Eu vou mandar pra algum outro lugar Por enquanto Fica aqui no cantinho Dos isolados Beleza Aqui eu tenho um ovinho também Nossa galera Eu tenho um monstro novo O que eu deixei Deu certo Também entrei na calada da noite Pra deixar criando Uma banda de rocha Detalhe Eu só tenho uma tocha Aqui nessa ilha Que eu coloquei Sara Rodrigues Muito obrigado E conseguimos então galera A banda de rocha Ah vamos acelerar Já estou gastando Um monte de diamante mesmo Vai mais um pouquinho Mais 24 diamantes aí Quebra o ovo aqui Da banda de rocha E vamos ver o som Olha que legal Parece um iron golem Só que de pedra né Ao invés de ferro É tá certo Que o iron golem Não tem esse monte De cabeças Ah esse castelo Não tem cama Suficientes E pra fazer o upgrade 4 milhões e meio Eu não tenho Só tenho um milhãozinho Só tenho um milhãozinho Tô aproveitando pessoal Que tomei o sem recurso Tem que esperar juntar dinheiro Vou entrar em algumas ilhas De vocês Beleza Primeiramente Ilha aqui ó Luffy Fã do Tex Muito obrigado Já acendi tua tocha aí Deixei o joinha também Bora pra próxima Essa aqui é a ilha Do MarcosMD22 Um dia eu vou ter Esse monstrinho também É o Ubikasha né Um dia eu chego lá Me aguarde Agora eu estou aqui Na ilha do Minho Abacaxi Já acendi a tocha Pra você aí Tamo junto Próxima ilha Do My Singing Place Aí ó Que beleza Ilha do NicoBR Acho que tá acelerada Nessa ilha aqui né Tá acelerado o tempo Galera Por isso que eles estão Cantando assim Com vozinha de formiguinha Gostei Próxima aqui ó Olá Tex Sou seu fã Muito obrigado Tamo junto Já acendi aqui pra você ó Agora eu tô entrando aqui Numa ilha de osso Do Tex Entra na minha tribo Eu tenho que ver Esse negócio de tribo aí Pra falar a verdade Eu não sei muito bem Como é que funciona Isso ainda não Beleza Mas eu criei a minha tribo lá O problema é que Pra convidar o pessoal Que tá Que me adicionou Eu posso convidar Muito poucos né Então eu não sei O que fazer ainda Próximo aqui ó Tex joga Pizza Tower Obrigado pela sugestão Do jogo aí Vou dar uma olhada assim Joinha pra você também ó Tex Olha a ilha de terra Ah é porque a tua ilha De terra tá insana né Você deixou os monstrinhos grandão Eu posso grandificar eles né galera É aquela função Que eu não usei até agora Inclusive Eu tô achando Que eu vou usar Esse grandificar Vai ser agora Pera aí Tomara que eu não me arrependa Disso depois Ô parsona Você gostaria De ficar gigante Deixa eu ver como é que faz Ó grandificar Quer impressionar seus amigos Eles vão ficar espantados Ao ver seu monstro grandificado Grandifique seu monstro Durante um dia Ou permanentemente E reverte os efeitos Quantas vezes quiser Ah eu posso reverter Eu tava com medo De me arrepender galera Então eu vou gastar 20 diamantes Não vou gastar 2 só 24 horas Aí a parsona galera Aí eu vou deixar Ela aqui ó Naquele Naquela parte alta ali ó Aí ó Que beleza Aí a parsona ali galera O problema é que ela Tampou meu negocinho Ali Tem o criador ali Como é que faz daí Pera aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou trazer esse negocinho Pra cá Pra criar os monstrinhos novos Aí eu coloco a parsona Lá em cima ó Eu acho Vocês acham que é uma boa ideia Pessoal Ou eu deixo aqui Ou aqui Eu acho que eu vou deixar Ela aqui mesmo Deixar ela aqui Nesse aqui Porque são 4 espaços né Vou pegar esse outro também Colocar aqui embaixo Deixa tudo De qualquer jeito mesmo Aí depois eu vou escolher Um lugar melhor Aí o nosso amigão Talker Ah peraí Como é que é o negócio De reverter Clicou nela Aí Desgrandificar Aí Grandificou Desgrandificou Beleza Eu vou fazer o efeito Permanente com você Talker Aí quando passar os 2 dias Da parsona Eu também Grandifico ela Permanentemente Beleza Eles dão mais dinheiro Pessoal Se eles estiverem assim Gigantes Espero que sim Vocês gostaram Pessoal Dos monstros gigantes Ou não Escreve nos comentários Aí pra saber Beleza Eu acho que eu gostei Eu acho Eu tô em dúvida ainda Se eu gostei Mas eu acho que eu gostei Bom Essa criação aqui Deu errada né Pessoal Eu tava tentando Criar aquele tal Do tri É triângulo Nome né Que no caso Eu tenho que usar O estegão Com o dandidão Sete horas Certeza que deu errado Mas vou acelerar Mesmo assim Consegui criar Um outro estegão Galera Esse dandidão Aqui que eu criei Meio que por acidente Ele veio com uma skin Então por isso Eu não vou vender ele Deixa ele aí Vamos deixar esse estegão Ali ficando pronto Vou tentar mais uma vez E vou ficar sem diamante Certeza Estegão com dandidão Criou seis horas Seis horas eu já sei Que deu errado É certeza absoluta Mais uma vez Mais uma vez Estegão Com dandidão E deu Seis horas Deu errado Mais um que deu errado Meu diamante Tá tudo acabando já Tô até vendo Tô indo a falência Galera Aí galera Que beleza Um dia E seis horas Pra criar o monstro Então certeza Que isso aqui Deu certo Porém Tô com um problema Muito sério Preciso de Trinta diamantes Para acelerar E eu tenho Apenas dezesseis Meu amigo Eu não sou muito De fazer investimentos Não galera Ficar comprando diamante Moedinha Mas dessa vez Como eu tô precisando muito Como eu tô precisando muito E tá na promoção também Eu acho que eu vou comprar Mil e duzentos diamantes Ó Pera um pouquinho Já volto É Só comprei Porque eu precisava muito mesmo Galera Então com isso Nós vamos acelerar Esse amigão aqui ó Que tá ocupando Aliás Não, não, não O que eu vou fazer Eu vou comprar Mais uma extra Instalação Mas eu não tenho Nem o depor aqui né Preciso remover Esses negócios aqui ó Essas pedras Eu acho que bem conversadinho Cabe uma extra Instalação de creche aqui né Então eu vou comprar Aqui ó Extra instalação Para creche Vou comprar por Sessenta conto Daí eu coloco ela Nossa Não cabe Ah não Coube ó Beleza Nada mal Aí a gente acelera A criação disso aqui ó Olha que diferente que é pessoal O tal do triângue Aí eu vou acelerar de volta Mano Tô com muito diamante Mais de mil Acelerei de volta galera E com isso Consegui o triângue Não vai nem ter espaço Para pôr ele aqui nessa ilha Olha que massa Que ele é Cara Que legal Oh Ele é gigantão Ele é muito gigantão Ele me lembra o esponjo Em questão de tamanho Não tem onde pôr ele Cara Ah não Tem aqui ó Vou pôr ele aqui Mais ou menos assim No meião Tá cheio de tranqueira Minha ilha pessoal Cara que legal Faz um som aí triângue Para a gente ver Qual que é o teu barulho Ele chama triângue Porque ele tem um triângulo Aqui no nariz dele né Enquanto ele não canta Pessoal Vou colocar para remover Essa tranqueirada Aqui Essas velas Na verdade são pedras né E os candelabros São árvores Opa Começou a fazer barulho Ele só fez uma balançadinha No triângulo ó Meu amigo Você custou tantos diamantes Você só vai fazer Esse barulhinho aí Mais nada Ah é uma batidinha interessante Deixa a música mais legal Deixa né Mas Pelo tanto de diamante Que eu gastei em você Vou te contar viu Pelo menos dá minha recompensa aí ó 100 mil dinheiros E 4 relíquias Nada mal Aí aqui na ilha de terra Eu só não posso colocar O meu monstrinho novo aqui Que é o Banda de Rocha Porque eu não tenho cama né Aliás Quantas camas que tem nessa ilha aqui E quantas Ó São 18 camas E estão E eu tenho 16 ocupadas já Tem algum monstrinho aqui sobrando Para eu Mandar para um outro lugar Não tem né Mas o que importa É que conseguimos Vários monstrinhos novos No vídeo de hoje Pessoal Por exemplo O Estegão E o nosso amigo Triang Aqui também ó E é com essa canção maravilhosa Aqui do Refúgio de Fogo Que eu vou ficando Por aqui no vídeo de hoje Espero que tenham gostado do vídeo Pessoal Se gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza Compartilha com seus amigos Nas redes sociais Continue deixando dicas Para mim galera De como evoluir mais rápido E desbloquear novos monstros Aqui em MySingMonsters Beleza Então até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Amém.